Música Levantamentos realizados pelo Ministério da Saúde sobre internações hospitalares e gastos com tratamento mostram que o Brasil enfrenta uma epidemia de acidentes de trânsito. O estudo revelou também que praticamente a metade do total das internações no Brasil envolveu motociclistas. Na Bahia, o número de mortes quase dobrou em três anos. Já em Salvador, segundo a estimativa da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador a Transalvador, a cada dez acidentes de trânsito, sete têm motocicletas envolvidas. As vítimas geralmente são jovens que usam motocicletas de até 125 cilindradas. Entre as principais infrações estão o uso do celular enquanto pilota a moto, trafegar sobre canteiros, andar na contramão e não usar capacete. As consequências dos acidentes poderiam ser evitadas com a proteção adequada, muitas vezes negligenciada pelos motociclistas. Na condução de duas rodas, independentemente do tipo de moto, a indumentária de um motociclista é de extrema importância. Num eventual acidente, a utilização dos acessórios adequados é muito eficaz na prevenção de traumatismo craniano, na redução da gravidade das lesões e pode até salvar uma vida. No mercado existem inúmeras opções de equipamentos de segurança, de vários modelos e marcas para proteger o motociclista. Para saber o que tem disponível no mercado hoje, olha que são inúmeras opções, a gente vai conversar agora com o Reinaldo Gusmão, mais conhecido como Buggy, proprietário da Buggy Motos. Olá Buggy, fala pra gente hoje no mercado, o que é que o motociclista encontra de proteção para ele mesmo? Olha, tem bastante coisa, o motociclista quiser se equipar direitinho, ele vai encontrar uma gama enorme de produtos. O básico é o capacete, principalmente você tem que olhar o seu capacete, tem que ter um bom capacete, procurar o selo do Inmetro, é o mais importante, o capacete que tem também as etiquetas internas em português, esse selo vai testar o capacete estar pronto para lhe servir num caso de necessidade, num eventual acidente. O Coquil é um capacete muito perigoso, porque ele é um capacete, na verdade, ciclista, ele não tem nenhuma proteção para a sua caixa craniana, tá? Buggy ainda conta que na loja dele, o motociclista encontra todos os tipos de capacete, variando de R$ 49,00 a R$ 4.000,00, todos com selo do Inmetro e manual em português. O que define o valor é a composição do casco, espessura da viseira, acabamento e a marca. Obrigatoriamente mesmo você tem que usar o capacete com o selo do Inmetro, o capacete, se ele for modelo aberto, que ele proteja a sua caixa craniana e com os adesivos também laterais refletivos, isso é obrigatório. Na questão da viseira também, a viseira é permitida, a viseira escura, a viseira fumê, ela é permitida durante o dia, a noite não é permitida, é proibida. Então você tem o capacete em primeiro lugar, depois você tem as cotovelheiras, você tem as luvas, que deve usar para curar uma boa luva. O pé é muito importante, porque em caso de acidente, normalmente o pé machuca bastante. No dia a dia você tem a opção de bota, a bota que o aluno te incomoda, tem aquela botinha coturno, já tem as botinhas hoje desenvolvidas para motociclista, elas tem inclusive no pedal da marcha, a proteçãozinha para que não machuque a bota, então você vai encontrar bastante coisa nas lojas especializadas. Tem também para a proteção da mão, eu vou falar aqui das luvas que você falou de novo, esses dois exemplos de luva, mostra pra gente, qual é a diferença entre eles, basicamente? Essa é uma luva mais simples, tá? Uma luva de couro, ela protege realmente sua mão, tem alguma proteçãozinha nos dedos. O ideal é você usar no dia a dia, num trânsito mais curto e tal. Se você vai usar sua motocicleta esportivamente, você já tem uma opção bem mais sofisticada. A luva, ela já tem articulações, ela tem proteção aqui na palma da mão, em cada dedo individualmente, até um raspador lateral. É muito interessante, porque machuca, você sempre vai com a palma da mão ao solo quando você cai. Então essa aqui é uma luva de cano longo para você usar com macacão. Existem diversos modelos, caninho curto para você usar na cidade, até luvas, meio dedo, aquela que protege a palma e tal, o seu dedo exposto. Tem também na moto um acessório para proteção para as mãos, né, Buda? É verdade. Na verdade, começou isso nas motos de trilha, é o protetor de mão. Ele protege ali na embreagem, no freio, que na verdade, no mato, ele te protege ali de um mato, de um galho. Na cidade, além do frio, em locais frios, ele também te protege no eventual queda, ele protege sua mão até no trânsito, você passa no corredor, você pode bater num retrovisor, então a proteção de mão é muito interessante. Hoje em dia, o mais fundamental aqui em Salvador, nessa época, agora, essas antenas corta-pipa, porque infelizmente está acontecendo bastante acidente, é muito bom se proteger com ela. Como é que faz para colocar essa antena? É fácil? Fácil, você chega em qualquer loja de peças, você encontra um acessório simples, barato, é uma antena, tipo antena de carro, ela já vem com o adaptadorzinho, você coloca no guidom e a antena corta-pipa, quando ela está levantada, ela vai passar da altura da sua cabeça, ela vai te proteger também a sua garganta, para que evite a linha piscerol, que infelizmente hoje mata muito no Brasil. Hamilton Góes, de 29 anos, a 2 anda de moto. Depois de um acidente sem gravidade, Hamilton não sai de casa sem luva, cotoveleira, joelheira e capacete. Eu agora uso para me proteger através disso, de queda, batida. Mas aí, faz muito calor, incomoda, é tranquilo, você usa no dia a dia, você anda assim no seu dia a dia? Não, anda assim, me protejo, não incomoda nada, fica bem legal uma pessoa, conforto adequado, bom, protege mais, né, até do acidente. E essa viseira, quando anda, tem que ser fechada? Baixa, 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 tem que dar, baixar, deixar tudo adequado e seguir em frente. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti